E aí, Altamir, beleza? Beleza. O que o nosso público vai ver hoje? Apresentar o combo perfeito para adubação na casa e jardim. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? Eu faço as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem. E deixa aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda pelo WhatsApp e por e-mail. E existe agora um combo perfeito para adubação, Altamir? Isso aí. Para ser usado na casa e no jardim? Isso aí. É um combo que tem todos os produtos que o Jardineiro Amador usa e recomenda para que a gente tenha resultados como esse que nós estamos tendo na nossa rosa viludo vermelho. Eu vou mostrar essa rosa viludo vermelho. Nós já temos vários vídeos dela. Sim. Está um espetáculo, né, Altamir? Linda, né? Barbaridade. Olha aí. Você já colheu um botão dessa rosa esse ano? Já foi tirado um, né? Foi tirado um e tem mais um, dois, três, quatro, cinco. E já estão vindo botões novos aqui embaixo. Sim. Que espetáculo. Você usa esse combo perfeito para adubação na casa e no jardim? Sim. Só nessa rosa? Sim, não. Em tudo quanto é coisa, né? Ali atrás do Altamir, por exemplo, tem um jasmin estrelado. Isso ali. Usemos também isso aí. E lá estão as nossas orquídeas e algumas delas estão aqui que eu vou mostrar também. Olha aqui, pessoal. Olha aí que espetáculo o resultado da aplicação desse combo perfeito nas nossas orquídeas. Olha que orquídea saudável e maravilhosa. Mas não é só ali que tem, não. Vou mostrar aqui também. Olha só. O nosso pezinho de lavanda. Todos adubados com o combo perfeito do jardineiro amador. Ele pode ser usado em tudo quanto é tipo de flor, Altamir? Tudo quanto é tipo de flor e fruta, né? Fruta. E na horta pode usar também? Na horta também. Para verduras, hortaliças, temperos, legumes. Para tudo que vai adubo e substrato, vai isso aí. E ele é composto de substratos orgânicos para adubação, de inseticidas e de equipamentos. Isso aí. Vamos mostrar um por um, Altamir? Vamos apresentar um por um dos nossos produtos? Qual que você quer apresentar primeiro? Você que escolhe. Vamos no 3 em 1 primeiro, né? Certo. Ó. O 3 em 1 que compõe o combo, o combo perfeito, é um substrato especial para plantas verdes. Para tudo que não dá flor. Por exemplo, para as plantas e verduras e hortaliças e chás da horta. Sim. Como a couve, o hortelã, a árvore da felicidade. Enfim, tudo que não dá flor nem fruto, usa o substrato fertilizante 3 em 1. Isso aí. A dosagem como é que é, Altamir? É de acordo com o tamanho da planta? Isso. E tem que ver. Se é um vaso grande, bota uma colher ou duas, né? Certo. De sopa? De sopa. E se for só um pé, bota uma colher, né? Se for um cactos e uma suculenta, uma colherzinha... Isso. De chá, né? Isso. Então, esse é um fertilizante, o primeiro do nosso combo. Isso. Do combo perfeito. Isso aí. Vamos ver o que mais tem nesse combo perfeito, Altamir. Tem o bocache. É o bocache milagroso, né? É o coringa, né? É o coringa. É um bocache milagroso, que é um composto japonês orgânico. Orgânico com mais de 10 gêneros e 80 espécies de micro-organismos e leveduras. Ele pode ser usado em todas as plantas, em vasos e em canteiros. Todas, todas. Da casa e do jardim. Isso. Sensacional. Isso aí. Qual é o próximo produto do nosso combo perfeito? Aí vem o 6 em 1, né? Que é a versão do 3 em 1 para plantas que dão flores e frutos. Isso aí. Então, tudo que dá flor e frutos, como a rosa, a orquídea, o gerânio, a violeta, a estrelitza, o jasmin dos poetas, o jasmin estrela, o jasmin leite, a lavanda, é o 6 em 1. 6 em 1. A dose é a mesma. É a mesma. Então, esses três fertilizantes orgânicos são fertilizantes de fermentação, que vão ser aplicados de acordo com o tamanho da planta. Nós mandamos um folderzinho explicando como é que funciona, Otamir? Tem todos, né? Todos eles acompanham um folderzinho que na frente marca o que é e no verso marca o modo de usar. Isso aí, é. O combo perfeito do jardineiro amador. Então, é bem fácil, bem didático. A nossa equipe manda junto esse folderzinho, né? Esses adubos têm cheiro forte, Otamir? Tem cheiro forte. Tem cheiro forte e eles são... É preciso misturar com a terra ou com o substrato onde está plantada a planta para que não dê... O cheiro, né? O cheiro. E para que o... O sol não queima o nutriente dele, né? Não queima o nutriente dele. Qual é o próximo componente de fertilizante do nosso combo perfeito, Otamir? É a torta de mamona, né? É a torta de mamona micronizada e diluível do jardineiro amador. Essa torta de mamona é diferente das tortas de mamona que a gente encontra no mercado, porque ela é micronizada e diluível. Ela é um pó que pode ser diluído na rega das... na água das regas. Ele é facilmente diluível. É bem fácil de usar e ele é muito concentrado. A torta de mamona que tem no mercado, que é um pó, parece uma erva de chimarrão, também é boa, mas ela não dilui e leva tempo para fazer efeito. Isso aí. Essa aí faz efeito rápido, Otamir? Dois dias, né? Dois dias. Dois dias já está fazendo efeito. E pode usar em todas as plantas também? Todas as plantas. Que quantidade para um litro de água, Otamir? Isso também é um... é uma colherzinha de chá. Sobremesa? De sobremesa, toda vida não me esqueço. E no regador, né? No regador de dois litros. Isso. O regador também acompanha o combo perfeito? Acompanha também. É um regador de bico fino, que é usado para não fazer sujeira. Isso aí. A dona Lica gosta muito desse regador para regar as plantas dela, a dona Santa também. Então acompanha também, além da torta de mamona micronizada e diluível, o regador. Além, qual é o último dos fertilizantes, Otamir? Esse aqui, né? Esse é o milagroso Torta de Mamona NG, Nova Geração, que é uma torta de mamona que é muito especial, que vem acrescida, acrescentada com sete rochas. É um adubo maravilhoso, que serve para todos os tipos de plantas, flores, frutas, verduras e hortaliças da sua horta em casa, da sua casa e do seu jardim. E é um adubo muito potente, que rende até cinquenta litros, essas duzentas e cinquenta gramas. Que quantidade de torta de mamona você usa e como usa, Otamir? Aqui também, é uma colherzinha de chá. Nesse aqui, né? No pulverizador. Isso. Então agora a torta de mamona NG, Nova Geração, mais sete rochas, essa é pulverizada. Isso. Em que período você aplica a torta de mamona diluível e micronizada? Em que período você aplica a mamona NG, mais sete rochas, na pulverização? De quanto em quanto tempo? Em quinze, quinze dias. Cada quinze dias, então, você rega as plantas com a torta de mamona micronizada e diluível, mistura na água e rega. Isso aí. E a cada quinze dias, aplica a mamona NG, mais sete rochas, pulverizada. Isso aí. E em que, de quanto em quanto tempo, você aplica o bocache milagroso, o seis em um ou o três em um? Ali nós fizemos em quarenta e cinco dias, né? Cada quarenta e cinco dias. Isso. Muito bem. Temos inseticidas também, Otamir? Temos inseticidas também. São inseticidas orgânicos, como o óleo de nem puro do jardineiro amador, que é um óleo de nem que serve para combater todos os tipos de pragas, lagartas, ácaro, fungos, formigas, formigas, pulgões, coxonilhas e tudo o mais que ataca as plantas na casa e no jardim. Esse óleo de nem você usa sozinho, Otamir? Não, eu uso junto com o enxofre, né? Com o enxofre líquido. Aplica os dois. Que quantidade desses dois você aplica, Otamir? Também. É uma tampinha de cada um, que é... Essa é... Dois ml, né? Dois ml. Para quanto de água? Para esse também, né? É dois litros, né? É dois litros. Uma tampinha de cada um. Na verdade é um litro e meio, né? Isso, é um litro e meio. Uma tampinha de cada um para um litro e meio. E esses inseticidas orgânicos naturais, você pulveriza, então? Sim. Se a planta já estiver infestada de pulgão, de ácaro, de coxonilhas, de formigas, de fungos, quantas vezes por semana você aplica? Uma vez por semana. E para prevenir, quantas vezes por mês? Ah, duas vezes por mês, né? Então, para curar, aplica o óleo de nem e o enxofre uma vez por semana. É isso aí. E para prevenir, uma vez a cada 15 dias. É importante dizer que a torta de mamona micronizada e diluível e o mamona NG mais 7 rox também tem ricina que impede que as plantas sejam atacadas pelas pragas convencionais, como eu falei, a coxonilha, as lagartas, as formigas, as pulgas, os ácaros, os fungos e os pulgões. Então, é muito legal isso aí. Tem o foldezinho também, né? Também tem o foldezinho que compõe o combo perfeito do jardineiro amador. Quem tem esse combo perfeito não precisa se incomodar com mais nada, né, Otamir? Não. Tendo esses aqui, é o que o jardineiro amador usa, né? É o que o jardineiro amador usa. Então, isso não pode faltar na sua casa e no seu jardim para que as suas plantas fiquem assim, tão maravilhosas quanto são as nossas. Nós estamos mostrando só algumas, mas podemos dar um take aqui também, ó, nas nossas outras plantas que o Altamir usa o combo perfeito do jardineiro amador. E quem quiser comprar o combo perfeito do jardineiro amador tem que comprar aonde, Otamir? Tem que entrar no nosso site ou, se não, pelo WhatsApp, né? A nossa loja online, www.jardineiroamador.com.br, tem esse combo perfeito. Procure lá o combo perfeito. Ou pelo WhatsApp, 47996520019. Vou deixar aqui na descrição. Altamir, as pessoas podem confiar e ter segurança que funciona? Funciona, dá de ver já na rosa, né? Dá para ver pelas rosas e pelas nossas outras plantas, né? E como é que foi desenvolvido esses produtos, Altamir? Eu e o senhor, né? Nós fomos desenvolvendo esses produtos ao longo de quantos anos, Altamir? Ah, uns 20 anos já está, né? Mais ou menos uns 20 anos que a gente está trabalhando no desenvolvimento desses produtos maravilhosos. Sim. Enquanto é para comprar fora do site do jardineiro amador? Só no site do jardineiro amador, né? Talvez no futuro a gente possa ter esses combos também em outros locais. Sim. Como nos nossos corners, nas floriculturas, etc. Mas agora, o combo perfeito do jardineiro amador só se encontra na nossa loja online ou pelo WhatsApp. É isso aí. Altamir, muita gente nos pedia quais eram os nossos produtos básicos para quem queria começar jardinagem amadora. Então, estão aí, né? Tudo aqui é. Está tudo aí, tudo legal. Vira ali para mim, Altamir. Os inseticidas também? Tá. São produtos orgânicos, são produtos maravilhosos, são produtos naturais, feitos por nós, com muito carinho para o nosso público. E que nós aplicamos sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem nenhum problema, porque não fazem mal para as plantas. Para quem tem pets em casa, nós temos uma opção de um bocache vegano. E aí, a pessoa pode comprar também, se quiser, o bocache vegano. Sim. Valeu, Altamir. Valeu. Muito obrigado. Parabéns pelo lançamento desse combo perfeito. E a gente pede que vocês nos prestigiem, né? Que sigam o nosso canal. Aperte o sininho lá, né? Aperte o sininho, sigam as nossas páginas. No Facebook, né? No Instagram e no YouTube, né? E no YouTube, porque lá a gente tem muitas postagens falando especificamente de cada um desses produtos. Que, como eu falei, vem acompanhado de um folderzinho e de todas as explicações técnicas para que você tenha, na sua casa e no seu jardim, todos os produtos necessários para praticar jardinagem amadora. Que esse é o nosso negócio e queremos fazer com que as pessoas cada vez mais vivam perto da natureza e junto da natureza, produzindo a sua comida, suas flores e seus frutos orgânicos. Muito obrigado, Altamir, pelo seu carinho conosco. Obrigado. E obrigado por nos apresentarem esse produto maravilhoso. Valeu, Altamir. Valeu.